Mas ainda não. É do prazo, né? É do prazo de sair daqui, né? Tá, agora não tem corpo mais, né? Não tem? Pô, eu podia jurar que tinha... Tinha medalha ali, pô. Medalhinha. Tchau. 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 O cachorro latindo até me assustou. Não, aqui não tem nada a ver, né? Não, vai ter que ser lá mesmo. É o Gulp, né? Gulp. Gulp. E ele que tá com a chave da sala de manutenção. Tchau. 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 Não é aqui não. Tchau. 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 Qual foi o rato? Você não estava no... No coisa? O que é isso aqui? Esse cara dava o que? Isqueiro pra gente, não era? Eu acho que é, hein, mano? A gente está fazendo... Está fazendo progresso. Mais uma bala. Garrafa vazia com pano? Garrafa de combustível? Por enquanto não faz sentido, mano. Eu não estou nem sangrando. Assustou, filho? Assustei, viado. Sou muito cagão, mano. Pra jogo de terror, tá ligado? Não sei o que eu insisto, mano. Não dá pra levantar isso aqui. Pegando peso à toa. Não dá pra levantar isso aqui. Opa! Ah, eu não tenho... Eu não tenho espaço no inventário. Deixa eu ver. Que barriu, galera, mano. Puta, que barriu. Não dá pra levantar isso aqui. Aqui, ó. Faz sentido nenhum de entrada pra cá? Vai, estou de jogo em aqui. Vou sair pra aqui. Um lugarzinho pra mim poder usar aí, hein? Um lugarzinho pra mim poder usar aí. Um lugarzinho pra mim poderionar aí. E aí, olha. Ah, é só um lugarzinho. Vamos lá. Vista avião. Já era, filho. Deixa eu ver. Agora a gente tem... No Giraldi. Boa. Arro vazio com o pano. Ah, vamos, né? Depois eu jogo ela. Estou machucado? Não. Vamos abrir o armário dele. Naval, o Giraldi é o isqueiro. É ele mesmo. Ó, progresso. 7, 7, 19. Até conquista, tá legal? Forte, o Lambert. Isso que eu já peguei, né? Navarro e máscara de gás. Estou nem indo. Porém, estei forte. A gente está aqui atrás do golpe agora, né? Tá, salvamos. Nossa, pior que tem muita coisa, hein? Não agrupa? Deixa eu ver aqui. Ah, isso aqui é próprio pra munição, né, velho? Entendi. Tchau, tchau. Amém. Ali eu tenho que precisar da ferramenta. Só esse load. Meu Deus. Aqui em cima eu já vi. 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 Só foi, velho, não é possível Tá, munição tem pra caralho, né, velho Garrafa com pano 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 O que é que está ali, o que é que está ali? Tá, acho que agora dá em Poxa, o bicho já tá aqui, qual foi? Olha, não vai embora mais não, oxi Ah pronto, só voltava essa O bicho não tá me vendo né, não tem como né, tranquilo Que isso véi, que demora é essa, vai embora não? Tá, aqui eu tô super protegido né, não tem como ele ir Ah pronto Mano, eu vou sair daqui e vou dar uma bala nele véi Tá, aqui eu vou dar uma bala nele Não, eu preciso achar os quartos, ou os beliches Não, na real eu botei fogo né, no corpo lá embaixo né, vamos ver Aqui né Não tinha nada né, coitado homem Tá, tá vamo 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 Procurar os quartos Pode que eu não lembro onde que era véi Acima não, não lembro de jeito nenhum, puta que pariu Aqui né Aqui né Olha ele aqui ó, olha ele aqui ó Na gretinha deu pra ver ele Vou esperar ele vazar Vou ver o que tem naquela salinha lá Vou salvar e vou Volto o game Oxi Ah, acabou a bala Que susto Porra, mas qual que é o problema dele Por que que ele me pegou no armário Meio Nem fubeando Nem fubeando Não, 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 não Que quebra e queima com impacto Nem a pau Puta que paga Ah é Ah é, posso fazer Nossa, agora dá Posso fazer duas tochas agora Dá pra gente ir no túnel Dá pra gente ir no túnel Tá bom, vamos ver Vamos, vamos ver Goto Ó, a manutenção Certo, certo Mas não tem enxame Tá, eu não vi o que não é Que zoado né mano, o bicho via assim Só que quebrou o armário, foda-se Tá ligado Esse pau vai quebrar de novo Vamos embora Escondido que foi aqui né mano, eu quebrei ali Abre Oxe, banana, abre Escudinho e outro armário agora, vamos ver Nossa, eu me enrolei todo, tá ligado Nossa, ele abriu a porta aqui, ele tá aqui dentro Quem é meu chapa? Foi mano, salve, e aí Roma Valeu pelo follow mano, tamo junto Correndo essa parte, voltei do início Porra mano, dois viu, acabou de quebrar meu armário aqui Ih, deu kit rage, caralho Desinstalei o jogo É triste viu Ele tá campeirando aqui, tá ligado Não deixa eu sair mano, é foda Filho da puta Pensei que tinha cheque Eu também pensei mano E rolou umas paradas aí que eu achei que ele não entrava naquela salinha, tá ligado Mano, o bicho não sai daqui, tá ligado Ó, ó Ele vai quebrar o armário de novo, quer ver? Ó Daí eu saia pra arriscar, essa praga me mata, é foda Você jogou em qual dificuldade que você tá, no fácil, no normal, eu acho que tô um pouquinho normal mano O médio, é, o meu tá no normal também Olha isso, olha isso Se ele pontar aqui, vai tomar uma bala mano Ó Vai quebrar o armário, quer ver? De novo Mandou uma aflição, viado, você é louco Não mudei não, eu fui, voltei e a praga ficou lá Comi, boa sorte, você é louco É foda, viado Porra, já tô nisso aqui já tá um tempinho, viado Olha, quebrou a porta do bagulho, mano Parece que o jogo inteiro ele tá do teu lado, é literalmente isso, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Podia apagar rapidinho, né mano, jogo sem cheque é difícil demais, é mano E tipo, eu entrei naquela salinha, tá ligado Aquela que você salva Aí eu tranquei uma porta e deixei a outra destrancada, tá ligado Na minha cabeça, tipo Porra, o bicho não pode entrar ali, tá ligado Minha área segura, meu safe zone O bicho cagou, viado Quem que é esse? The Bard Nem sei quem que The Bard Preciso do Clemonte, filho da puta Clemonte Você pegou a chave dele? Que que era? Eu tenho que achar o... O Clemonte Acho que é isso mesmo, cara Que eu preciso da... Da ferramenta, tá ligado Nossa, eu meto mais um Uma coisinha só, sério Eu acho que é o vilão Vou ver as cartas dele Vou ver Se não, você acha que ele é o monstro? O Clemonte? Mano, deixa eu salvar Tá calma Vou salvar primeiro Porque, né Sei lá, mas ali é o culpado Eu ainda não... Não li todas não, tá ligado? Eu li algumas só Eu fiz isso aqui, mano Eu cheguei aqui Tá ligado? Ele tava atrás de mim Tranquei aqui Fiquei vendo ele aqui, tá ligado? E se destrancar aqui, mano Aqui tava tranquilo Tá destrancado Tava aberto O bicho foi... Passou aqui Me sabogou, tá ligado? Oxi De graça, tá ligado? Mano Item? Tem item pra um caramba, hein, véi Tá, esse aqui eu vou levar Tá, esse aqui eu vou levar Aqui tem médico não Peguei alguém? Deixa eu ver Peguei do Bardinho Aí lá... Vai ter que ser, mano. Vai ter que ver enquanto ele não sai daqui, tá ligado? Clement? Pataz, não. Aqui é o Henry Clement. Gilbert, precisa de um batedor para esta noite. Reconhecimento de rotina, ida e volta até os fios de comunicação. Vai estar nublado e pouca abertura. Mais fácil e impossível. O sargento quer que seja eu ou o Augustin. Ele ainda suspeita que um de nós possa ter participado do motim. Mas eu não irei. Como posso ser tanta certeza? Bem, o Augustin concordou em tirar a sorte para ver qual de nós irá. E eu vou usar um velho truque de prestigitação. Não vou perder de jeito nenhum. Não mesmo. O Augustin não tem chance, porque vou garantir que não tenha. Eu? Um canalha? Talvez. Mas quando ele voltar, eu vou lembrá-lo. Da vez em que ele mijou no meu cantil. Ou do misterioso piolho que apareceu no meu beliche. Ou do incidente com aquela garçonete. Tá, estou agoniado. Isso me deixa paralisado. Aprisiona minha mente e sangra minha alma. O que eu fiz? Aquilo? Aquilo? O almoço está sendo servido agora no refeitório. Só de pensar em comer, já fico enjoado. Não sei que horas são, mas o crepúsculo caiu. É... Claro, nenhuma notícia. Quando perguntei ao sargento, ele deu de ombros, como se eu estivesse perguntando quando choveria. Esses tolos ao meu redor, rindo, bebendo, discutindo. Será que sabem o que eu fiz? Será que suspeitam? Sinto que todos devem ter alguma parcela de culpa. E ainda assim, eles riem, bebem, discutem. Deus sabe o que eu fiz. Pergunto-me se o julgamento dele poderia ser pior do que o meu. Porra? 9 de julho. Noite. Minha consciência me atormenta muito mais agora do que naquela época. Tenho que fazer alguma coisa, mesmo que isso custe minha própria vida. Tenho que fazer alguma coisa se quiser dormir novamente. Tenho que fazer alguma coisa ou vou acabar conhecendo o inferno. Tenho que fazer alguma coisa. Eu vou. Porra. Mas agora o que o Henry não é que nos controla. Ah? Mas agora o Henry não é que nos controla. O Henry? Cadê o Henry? Tem Henry? Não, porra. Tá, tem o Clement, né? Que você falou que é o suspeito que ele seja o vilão. Ah, o Henry Clement. Desculpa, mano. Sorry, esse mesmo. O Henry não é que nos controla. Entendi, pode crer. Eu não percebi que ele se chamava Henry Clement. Não é o cara que a gente controla. Pode crer. Na real... Autor, data. Cara, eu precisava achar esse guri aqui, mano. A chave da comunicação, tá ligado? Soldado Goff. Uma cópia da chave no meu beliche na caserna. Nunca se sabe quando pode ser útil. Mano, eu tô atrás desse cara igual um louco, tá ligado? Nossa, o bicho tá aqui ainda? Hum, o Clement não é o cara que a gente controla. Jogo do cacete. Não jogaria de novo. Mano, eu... Vou ser sincero pra tu, viado. Vou só zerar aqui e já era, tá ligado? Nunca mais eu vou abrir. Tô sangrando. Não. Não é que eu fizer de bala. Três balas. Dá um medo, viado. O problema não é nem, tipo, a presença do bicho, tá ligado? Só, só... Só o efeito sonoro, tá ligado? Você já fica maluco, viado. Tipo, as explosões que dá lá em cima, tá ligado? Que dá uns tremores. O batimento do coração, tá ligado? Terrível, mano. Eu acho que eu peguei porque eu tava da câmera de gás, não foi? Aqui, eu peguei esse aqui, ó. Esteio forte. Quem que eu peguei? Quem que foi? Bardinho? Bardinho é só... É só bala, né? Só munição, não tem nada de mais, né? 7, 1, 20. 7, 1, 20. 7, 1, 20. Eu só tava com duas balas. Já jogou Days Gone? Days Gone não, mano. Eu tô jogando Dying Light, cara. Com a galerinha aí, tá ligado? Tá divertido, mano. Todo mundo zoando, tá ligado? Falando em Dying Light, velho. Eu acho que eu vou ter... Não. O que que eu tô fazendo na prisão? Não tem nada a ver com a prisão. Alojamento de só... Ah, é aqui que eu preciso, velho. Aqui que é o alojamento, será? Te indico mesmo. É Days Gone. Bom demais. O Days Gone é aquele que vira doideira, mano? Que saem... Umas hordas gigantescas de zumbi? É... É... Pode crer, velho. Mano. Aqui, mano. O que é? Não há um... Está para correr, está para correr, não precisa gastar bala, não precisa gastar bala. Nossa, o bicho está aqui ainda, não é possível. Não precisa gastar bala. 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 Está por cima. Peguei Peguei a chave Peguei Quero salvar na real Sala de Comunicações, lojamento, dispensa, manutenção, munições, operações estratégia, arsenal, sala de descanso, manutenção, não, acessa a casa mata, a saída, dispensa, cozinha, enfermaria, escritório, acordados, arsenal, não, tem que ser para cá, olha lá, oficina, sala de descanso, escritório do escrituário, escritório do escrituário, capela, tá, só boa, deu por hoje. Legenda Adriana Zanotto